A palavra é grande e você já deve ter ouvido falar. Mas qual é o significado exato de infraconstitucional? Infraconstitucional acima da lei? Infraconstitucional. Alguma coisa dentro da Constituição. Alguma coisa contra a lei. A tradição que seja que passe no cabelo, né? Tem alguma coisa ali com política? Com medo com certeza não é. É uma nova marca de videogame. É, na nossa dificuldade de crença. Alguma coisa sobre a infraestrutura, a Constituição, algo parecido. Acho que é algo que vai contra a Constituição, não sei. Quem tira todas as dúvidas é o professor Toguinha, nosso especialista jurídico. É com você, professor. Infraconstitucional. A palavra é até difícil de falar, mas é muito usada no direito. É o termo utilizado para se referir a qualquer lei que não esteja incluída na norma constitucional. Desse modo, ainda que essas regras tenham sido editadas para regulamentar algum artigo da Constituição, elas são consideradas infraconstitucionais. Desse modo, ainda que essas regras tenham sido editadas para a Constituição,